Pois é, agora vamos falar das questões logísticas, né? Quais são os caminhos da fazenda até o porto, que o Brasil mais utiliza? Ainda são os caminhões ou esse cenário está mudando ou já mudou? Está mudando, está mudando bastante, no ritmo bem forte, com a chegada de novas ferrovias e abertura de rotas fluviais, principalmente lá no Arco Norte. Então, o caminhão, ele tem perdido espaço, ainda é o principal, basicamente 50% ainda é transportado por navios, porque, veja só, nós não temos uma ferrovia ainda que ligue a região do Mato Grosso ao porto do Paranaguá. Ou ela deve ir até Maringá e fazer um transbordo em Maringá para seguir para cá, mas aí nós entramos em questões interestadual e tudo mais, entra uma complexidade tributária, fiscal, aí no meio. Então, ou ele vai direto para o porto de Santos, e às vezes o porto de Santos não é o mais competitivo naquele momento para o embarque de soja, ou ele vem de caminhão para Paranaguá, ou agora ele tem a possibilidade de ir de caminhão até Miritituba e de Miritituba pegar uma barcaça até o porto de Barcarena, que está se mostrando aí muito eficiente na exportação, e aí segue o transporte internacional por lá. Com a chegada de algumas outras ferrovias, principalmente a região norte e nordeste do Brasil, eles vão ganhar muito competitividade e devem retirar uma parcela grande dessas commodities saindo pelos portos do sudeste e do sul. Esse é algo que nós estamos no início desse movimento, mas nós vamos ver logo mais aí portos de Barcarena ganhando muita força, porto de Itaqui ganhando muita força, porto de Suape ganhando muita força em relação aos portos aqui do sul. Ainda exportamos muito, transportamos muito por caminhão, mas o modal ferroviário tem ganho força, e o hidroviário tem ganho força também nos eixos do corredor de exportação norte, lá é o eixo Tapajós, e é o outro eixo lá do Rio Amazonas, que eu acabei esquecendo o nome agora. Pois é, uma pergunta que eu tinha para fazer para você sobre a navegação lacustre, fluvial e ferroviária de commodities, se era algo distante para os empresários brasileiros ou já está acontecendo? Está acontecendo, mas ainda estamos na nascente, né? É, há uma complexidade também, porque os portos precisam ser dragados também rotineiramente, e esse processo não é barato, e os rios também precisam ter este trabalho sendo realizado. Neste momento mesmo, nós estamos com um problema grave no Rio Paraná, no esconhamento da safra de milho argentina. Agora, o rio, ele está, por causa da seca, que persiste já há vários dias, mais de 40 dias, sem chuvas significativas aqui no sul do Brasil, e no centro-oeste do brasileiro, nós vemos o nível do Rio Paraná baixando muito, e não está sendo realizado um trabalho de dragagem, porque o ministro, é um ministro que estava negociando isso na Argentina, acabou falecendo num acidente de carro, e travou esse processo. Então, o leito do rio, ele está diminuindo a sua profundidade, os navios que vão até lá, já não conseguem embarcar a carga completa, eles têm que embarcar uma carga menor, e aí terminar essa carga num outro porto. Esse processo até, por curiosidade, chama-se top-off. Mas isso começa a colocar prêmio de risco nas cotações, e elas vão subindo, porque a operação portuária fica mais cara. Então, é uma vantagem enorme você ter um rio navegável para fazer o transporte de barcaça. Até os Estados Unidos têm essa grande competitividade na logística, por causa do transporte realizado do meio oeste pelo rio Mississippi até o porto de New Orleans, o porto de St. Louis, no interior. Aqui no Brasil, ainda nós não temos grandes rios navegáveis. Nós temos o rio ao norte, que é o corredor de exportação norte, em Seixo Tapajós, e nós temos o rio Paraná, onde era possível sair pelo porto de Murtinho, descendo pelo porto de Rosário, pegando ali, através do Rio da Prata, o mercado internacional. Mas, por essa complexidade, devido às chuvas de variação na profundidade, nós podemos ver complicações também, que podem afetar o custo do transporte interno nesses processos de exportação. Pois é, puxando aí uma brasa para a minha sardinha, eu tenho uma curiosidade enorme para falar de questões aduaneiras. A exportação de um navio de soja também tem a nota fiscal com CFOP 7, emissão de declaração única de exportação, canal de parametrização, deadline de draft de IBL, ou esse é um universo paralelo em que essas coisas funcionam diferentes? Ele tem parcialmente, o que você comentou aí, ele tem nota fiscal, sim, é ilegal no Brasil você transportar, transitar com o que é produto, de maneira comercial, sem uma amparada em uma nota fiscal. Então, no transporte de granéis, nós temos o registro com a do antecipado, que é o cada caminhão que vai para o porto, ele vai embasado numa nota fiscal, mas aí não é a nota fiscal de exportação, ela é uma nota fiscal de transporte. Após todo esse processo de estiva do navio, quando completa-se a carga desse navio, que é feito o laudo de arqueação, aí nós finalizamos a nota fiscal, com a quantidade exata, embarcada, e finaliza-se a duia ali, o desembaraço, o despacho adaneiro, ele está concluído. O processo é o mesmo. Nós não temos parametrização, porque o que é realizado na exportação de granéis, de commodities agrícolas, é uma inspeção com relação à qualidade. Então, a NEC, que é a Associação Nacional dos Portadores de Cereais, ela confere a qualidade do grão que está chegando no porto, por amostragem no pátio de triagem, esse grão, ele é o padrão da bolsa, então ele tem um valor mínimo ali na soja, por exemplo, é 1% de grãos ardidos, não pode ultrapassar disso daí. No farelo de soja, nós temos o Profat, que é 46% de proteína, 2% de óleo. Então, se tiver abaixo dessa qualidade, esse lote é refutado, ele ou volta para a origem, ou normalmente ele vai para um armazém de retaguarda na própria cidade portuária para fazer um blend, ser adicionado a um produto de melhor qualidade para que ele atinja o mínimo de qualidade para ser embarcado, para ser exportado. Então, nós não temos parametrização, e sim um controle de qualidade do que pode ser embarcado ou não. Agora, a nota fiscal, o DOE, tudo isso daí é feito normal, igual a qualquer outro produto. A diferença é que o despacho, ele acontece depois, né? Você embarca e depois conclui o processo aduaneiro. Pois é, eu tinha marcado aqui para te perguntar, esse é o canal vermelho, né? Como é que o fiscal vai lá conferir? Você falou que já não tem. Mas e a quantificação? Como é que conta o que tem ali dentro? Pode parecer uma pergunta bem tola, mas é muita coisa, 10, 15, 20 mil toneladas, como é que conta aquilo? Essa é uma fórmula que é feita normalmente pelo deslocamento de água, e ele sai em um laudo, chamado laudo de arqueação. Então, nós temos após, ó... Conforme o navio vai sendo estivado, o produto vai sendo colocado dentro dele, ele vai sofrendo uma oscilação na profundidade, no calado. O calado não é a profundidade do porto, isso é interessante falar. O calado é quanto que o navio afunda do ponto mais baixo dele, que é aquilo, e até o nível da água. É conforme ele vai baixando, ele vai sendo estivado, ele vai aumentando essa profundidade, e aí nós vamos tendo uma ideia... Nós não, né? Os armadores, os especialistas, vão tendo uma ideia de quanto que foi embarcado. Isso daí é controlado também no início da estiva. Após completar esse embarque, aí sim é feito um cálculo, tem uma fórmula toda específica para medir isso daí, e sai um laudo, chamado laudo de arqueação. E ali ele estipula, ele aponta qual foi o valor que é embarcado. Por isso que nós nunca temos o valor exato da quantidade embarcada no navio. Ah, eu vendi 60 mil toneladas de soja, a não ser que eu tenha acertado na mosca, a operação portuária tenha acertado na mosca 60 mil toneladas, mas não, nós vamos ver 58 mil, 59 mil, 62 mil, 63 mil. Isso, certamente no preço, para mais ou para menos, deve estar acertado em contrato também, né? Tem de haver esse range para lá e para cá, né? Por isso é que poucos negócios são realizados com cartas de crédito. A carta de crédito, ela tem que ter uma cláusula nela, se for esse o caso, se for esse o caso, chamado about. E ali ela estipula qual que é o percentual de variação máximo e mínimo que eu posso embarcar do meu produto. Se não tiver essa cláusula e eu embarquei 500 quilos a menos, eu já estou em discrepância, tenho risco de não receber. Por isso que normalmente os pagamentos em exportação de commodities, elas são realizadas através de CAD, né? Cash gains documentos, entram bancos aí no meio da jogada para garantir a operação, é tão segura quanto uma carta de crédito infinitamente menos complexa. E até a contratação do navio, também existem cláusulas na contratação de navios, que eles limitam o percentual de variação embarcado, e ele também define de quem que é a responsabilidade na decisão de qual que é esse percentual. Música 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 Legenda Adriana Zanotto